Em 2020, nós já começaremos com um piloto testando 54 escolas cívico-militares. E o objetivo é ter um sucesso em todas elas, para aí sim poder expandir rapidamente para todo o Brasil o modelo de escola cívico-militar. Eu peço um pouco de paciência, porque assim como a grande maioria dos brasileiros quer escola cívico-militar, existe um pequeno grupo de pessoas organizadas, de movimentos ideológicos tentando impedir. Então não há margem para fracasso. E por que a escola cívico-militar é tão importante? As que já existem têm um desempenho acadêmico de seus alunos muito superior à média nacional. Equiparando o nível dos nossos alunos ao nível dos países ricos. O grau de segurança das crianças aumenta imensamente. A tranquilidade de deixar os seus filhos queridos, as nossas crianças na escola, aumenta. A disciplina, o desenvolvimento de caráter, de ética, de respeito, de patriotismo aumenta. Por que o modelo da escola cívico-militar? É para garantir que a próxima geração de brasileiros seja mais livre e mais forte. Que ela consiga ler e escrever, fazer conta, ter respeito, ter disciplina, saber lutar pela sua liberdade melhor do que nós conseguimos. Para garantir que essa bandeira verde-amarela nunca vai ser vermelha. E é por isso que a escola cívico-militar é tão importante para o governo Bolsonaro. Muito obrigado.